Fala galera, beleza? Aqui que eu falo com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kindles e dessa vez eu tô trazendo um vídeo aqui pro canal forjando mais alguns equipamentos épicos dessa vez eu vou forjar 4 equipamentos épicos, tá? Vamos torcer pra que venha especialidade, pelo menos em algum deles mas se não vier, tudo bem, é equipamento épico, tá bom e é isso, o importante é que a gente tá conseguindo fazer os equipamentos épicos e equipar direitinho mas antes de a gente começar eu peço que você já deixe seu like, comenta aí embaixo compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo não se esquece, se você quer se tornar membro do canal, do lado do botão de inscrever se tem o botão seja membro, tá? já vai lá se você quer se tornar membro, lá tem os benefícios a gente também tem o pacote 30 que é por fora, tá? então se você quer saber mais sobre o pacote 30, entre em contato comigo através do Instagram do canal arroba derlindegandark e eu te explico tudo sobre o pacote 30, beleza? vamos lá pro nosso vídeo eu vou fazer aqui, cara, essa bota, tá? passos congelados vou fazer essa luva, brutalidade de Seth e vou fazer aqui a uma de Queen ou linhagem da bruxa, tranquilo? vou fazer um desses dois pra equipar na minha infantaria e eu vou fazer também a Sakura Fubuki, tá? então vou desmantelar a Sakura Fubuki que eu tenho e vou fazer outra pra tentar pegar especialidade, beleza? vamos lá, galera vamos começar aqui por um equipamento forjando e desmantelando esse equipamento aqui, tá? avançado vamos lá desmantelar ele eu vou tentar diferente dessa vez, tá? assim que eu forjar um pouco ele e vier sem spec eu já vou partir para os épicos tá? não vou ficar fazendo isso não desmantelando e forjando e a partir de agora eu já vou para os épicos então vamos lá espero que venha especialidade em algum deles forjar não veio vamos pra luva sem spec vamos pra Alma Queen sem spec vou desmantelar a minha Sakura Fubuki que tá atualmente no Goiyuu então vamos lá desmantelar e vamos tentar ela com spec vamos lá vem, 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 vem ah, não veio mas tranquilo, galera sem problema nenhum o importante foi que a gente conseguiu equipamentos épicos vamos lá vamos reequipar aqui nossos comandantes eu já não me importo se vem com especialidade ou não tá ligado totalmente aleatório ninguém sabe como é como é feita o cálculo pra vir especialidade ou não então cara, eu já não me importo mais tá ligado pra mim é muito suave quanto a isso vamos equipar aqui no Richard porque ele é o que tá mais necessitado coitado defesa pronto eu não sei o Gile botou essa bota o que mais demora aqui no set épico de infantaria é a calça cara, muito demorada em questão de conseguir ela velho nos baús ela é não sei porquê mas ela é muito mais difícil de conseguir e também divinha os materiais ela pede mais materiais a calça o armo que eu fiz agora e o capacete eles pedem mais materiais então eles são bem mais complicados de se conseguir vamos testar agora como tá o nosso desfiladeiro depois disso aí vou mudar aqui logo a defesa rapidão vamos lá mudar aqui a defesa colocar nosso guan com o Alexandre tá 104,99 e um colocar aqui nosso martel com a joana 104,99 um colocar aqui nosso Richard colocar ele com o Tsutsu vamos lá vou firmar aqui e vamos testar ele vamos ver como se sai o Guan Yu ele é ele é muito pouco resistente então eu sei que ele vai sofrer bastante ali mas por enquanto é a única composição que ele se encaixa ali embaixo talvez eu esconda ele e talvez eu substituo ele pela Ethelflad vamos ver se vai ser melhor assim essa daqui a gente já vai ganhar o que eu quero tentar agora é substituir pela Ethelflad ele calma aí pegar um com o mesmo poder quase que o meu deixa eu trocar ele por Ethelflad botar Ethelflad aqui vamos lá ver vamos ver o Richard indo contra dois ali em cima vamos ver se os equipamentos fizeram efeito nossa quando a habilidade do Guan Yu saiu tirou 10k velho ah não foi do Alex mas sumiu a tropa da Bodica que que é isso hein e o Richard solou dois tranquilamente e tava e ele derrotaria os dois ainda sozinho eu quero testar em alguém mais forte pra ver como realmente tô me saindo testa com esse acho que assim tá legal ah não eu quero testar como tá o Richard sozinho ele contra quatro vamos lá vamos ver como o Richard funciona no Swarm muita gente me pergunta ah Gandar e por que você coloca cerco no seu desfiladeiro vocês viram que minhas tropas chegaram bateu antes do que eles na minha né por isso ok esse peão já sumiu e o Richard tá aguentando bem mas não sei se eu ganho não o Guan Yu dele é maximizado eu acho ou não é não é não opa foi pra cavalaria boa Guan Richard contra Guan e Richard contra Guan Kusunok vamos ver ih meu Kusunok saiu será que meu Guan aguenta levar os dois acho que não e agora Guan contra Guan quem ganha olha eu tô tirando mais dano que ele ganhamos quase que não ia velho quase que não ia vamos mais um aqui vamos mais um foi esse foi esse que eu acabei de enfrentar não lembro mais agora deixa eu ver não foi Red Dwarf eu queria testar agora com o mesmo sendo que agora eu iria trocar eu não iria colocar o Richard pro Suarmi né aqui ele vamos trocar agora não vamos colocar o Richard sozinho pronto vamos fazer isso vamos ver como é que se sai vamos ver vamos ver é de cara eu já vi diferença que não tá dando muito certo mas vamos continuar vamos ver mas não tá dando muito certo não ô tá parece que tá hein ih parece que tá dando certo sim o Guan Yu livre batendo é muito bom né velho nossa 8 mil de dano que isso e o meu Richard lá em cima deu uma surra no Cipião do cara por que que ele deixou Cipião e Joana longe do time dele ele a Joana não faz sentido dessa forma ela não vai ficar dando o buff pro time mas legal ficou bem melhor vocês viram bem melhor de defender assim inclusive eu vou trocar aqui pronto e vou trocar lá também no desfiladeiro perdido o inimigo vai ter que escolher tá ligado se vai enfrentar o Richard se enfrentar o Richard segura muito e ainda causa bastante dano por causa do Sun Tzu então vai ser uma escolha difícil obrigado pro inimigo gostei bastante felizmente a gente não conseguiu a especialidade nos equipamentos épicos mas não tem problema algum tá o importante é que a gente conseguiu equipamento épico tá conseguindo melhorar aos poucos nossa conta e é isso tamo junto até o próximo vídeo galera tchau 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 tchau